Olá a todos, o meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Vou ser o moderador da patinagem de velocidade neste ciclo de conferências da patinagem de velocidade e hoje vamos ter como tema a evolução da patinagem de velocidade em Portugal. Para falar deste mesmo tema, tenho 5 pessoas que vêm de todo o país. Tenho 2 pessoas dos Açores, tenho 1 pessoa da Madeira, deixem-me ver se eu não me engano, e 2 pessoas de Portugal Continental. Então, vou começar lá por cima, pelo norte de Portugal. Temos Ricardo Esteves, que foi medalhado no Europeu e no Mundial pela seleção nacional de patinagem. Tenho também, ainda de Portugal Continental, lá bem debaixo do Algarve, Diogo Marreres, que trouxe para Portugal o primeiro título europeu. E tenho, então, das ilhas, 2 pessoas dos Açores. Célia Gonçalves, que foi uma das primeiras medalhadas no campeonato europeu. E também, ainda dos Açores, Marcelo Macedo. Marcelo é uma das pessoas que fez durante mais anos parte da seleção nacional de patinagem. Depois, tenho também comigo, mas das outras ilhas, da Madeira, Marco Lira, que, vamos lá ver, o Marco, então, foi campeão europeu há pouco menos de um ano, portanto, tenho um bocadinho de tudo. Tenho aqui algumas gerações diferentes da patinagem e, por isso, acredito que esta pergunta com que eu vá começar seja um bocadinho de todos vocês. Pois a pergunta é, porquê a patinagem de velocidade? Vêm de zonas diferentes do país, têm gerações diferentes, porquê a patinagem de velocidade? Eu vou começar, então, pelo mais velho. E o mais velho aqui é mesmo o Marcelo. Marcelo, porquê a patinagem de velocidade? Obrigado à versão portuguesa de patinagem e quero agradecer a todos eles e a todos vocês por estarem aqui nesta mesa bonita. E porquê a patinagem? A patinagem porque, como já falei com amigos meus, eu jogava futebol, jogava hockey e tinha a patinagem de velocidade, só que o bichinho mexeu melhor, porque eu é assim, eu gostava mais da patinagem de velocidade, mas, no entanto, também gostava muito do hockey. E o hockey, para mim, até, se calhar, como tinha um grupo melhor, como era um grupo, aliciava-me mais jogar hockey. Só que, entretanto, comecei-me a perceber que a patinagem de velocidade mexeu comigo numa certa altura. Porquê? Porque houve aqui um campeonato da Europa em 1989, eu era criança, eu era muito criança e aquilo mexia comigo, eu fazia todos os dias três quilômetros a andar para chegar, para viver esses ídolos. Na altura, era a situação da Itália, a situação francesa, a situação espanhola, a portuguesa e os portugueses eram os nossos ídolos. E a gente olhava para aqui e aquilo ainda hoje em dia mexe comigo. Ainda estive a ver um vídeo há pouco tempo, naquela altura, foi uma altura em 1989, já foi há uns anos, não é? E aquilo, de certo modo, mexeu muito comigo. Na altura, eu, como estava ali indecis entre a patinagem e o hockey, então acabei pela patinagem de velocidade. Porquê? Porque ver aqueles meus ídolos todos a andar e eu queria ser igual a eles. Não sei se eu me estou falando, é entender. E aquilo, para mim, mexeu comigo. O campeonato europeu em 1989 foi fundamental para decidir isso. Boa. E nós acabámos por ter, acho que foi um dos primeiros bons resultados, na altura, para Portugal. Tivemos, acho que esse campeonato ficou para a patinagem em Portugal marcado. Agora, vou passar para outra pessoa que é praticamente o extremo, ou seja, a pessoa que provavelmente começou a patinar, de todos os convidados que tenho aqui, mais tarde, mas que ainda assim, mesmo vindo de uma ilha diferente, olhou para a patinagem e viu qualquer coisa que tinha um certo brilhozinho. Essa pessoa é o Marco. Marco, porquê a patinagem de velocidade? Bem, desde já agradecer à Federação pelo convite e por esta iniciativa. Bem, respondendo agora à questão. Eu estava no futebol, depois prossegui com a natação e depois com o handball. Um ano depois, entrei para a patinagem em 2014, tinha 10 anos nesse ano e aquilo foi pronto uma pequena aposta ao negócio que fiz com a minha mãe, que era, se eu tirasse boas notas no primeiro período, a minha mãe escrevia muito para a patinagem, porque pronto, os meus colegas andavam e estava-me todos a tentar convencer para quem entrasse e depois entrei e evolui bastante rápido em relação a todos os outros e depois foi aí que tornou-se uma paixão, vou precisar muito fazer aquilo e pronto, depois escolhi ficar na patinagem e é o que tem dado sucesso, pronto, atualmente. Então, estás-me a dizer que em 2014 foi quando tu entraste e ganhaste o primeiro título europeu em 2019? Sim, sim. Neste momento tenho 6 anos de patinagem, fiz em janeiro de 2020, quando ganhei o primeiro título europeu, que foi o ano passado, o primeiro e o ano que até agora. Tinha 5 anos de patinagem e quando ganhei a minha primeira medalha europeia no Campeonato da Europa, foi no Campeonato da Europa de 2018 na Bélgica, mas nesse ano já tinha feito, não, no ano anterior até já tinha sido medalhado numa taça da Europa e depois foi tudo uma questão de tempo para, pronto, pronunciar assim no escalão e para, pronto, para também conseguir os resultados que consegui. Pô, isto é assim. Obviamente o tema de hoje não é necessariamente os resultados, ainda que tenha havido uma grande evolução na patinagem de velocidade em Portugal com os resultados, mas que sirva pelo menos para quem está a ver isto como um exemplo que quando há dedicação as coisas acontecem, se houver dedicação e parece-me a mim que esse seja o teu caso. Tá, vou passar então para outra pessoa e agora vou então passar a outra pessoa que ainda das ilhas, mas que é uma senhora. E eu quero saber o que é que a Célia viu na patinagem, porque os rapazes, os rapazes podem ir porque o grupo vai. Agora, o que é que fez uma menina, porque na altura era uma menina com certeza, o que é que fez uma menina querer começar a fazer corridas com os colegas sob patins ou provas Estou, foi um bocadinho também influenciado por aquilo que o Marcelo estava, ai, já fiz a janeira, não agradeci. Mas pronto, já agora, antes de mais gente responder, gostava de agradecer à Federação de Patinagem em Portugal, que eu me convido participar nesta mesa sobre a evolução da patinagem, da patinagem de velocidade em Portugal. Agora, voltando à pergunta, o que me fez foi um bocadinho aquilo também que o Marcelo estava a dizer, porque na altura a patinagem estava muito na moda lá na ilha. E eu andava na ginástica e testava a professora. E a minha madrinha ofereceu-me uns patins e eu comecei a patinar dentro de casa. Coisa que não era muito boa para a minha mãe, não é? Então o meu pai decidiu-me um dia levar aos treinos. E vou ser sincera, não me lembro muito bem depois como é que a evolução foi, mas sei que o meu pai hoje foi tirar um curso de treinador e depois criou um bocadinho de pressão para eu manter na patinagem. E acho que foi a única modalidade que conseguia-me fazer chegar a casa e não me mexer. Era a única que conseguia-me tirar as energias todas, porque eu não era a criança mais pacata do mundo. E então ali põe um bocadinho de pressão também dos meus pais, vou metê-la numa modalidade onde ela consegue gastar a energias todas. Mas a verdade é que depois consegui-me, consegui apaixonar-me para a modalidade. Ok. Olha, como pai acho que percebeu perfeitamente a profissão dos seus pais. Então vou então passar a uma pessoa que conheço também há bastantes anos e que é o Ricardo. Portanto, e o Ricardo já na altura em que eu competi, o Ricardo era novinho, mas estava sempre lá e olhava sempre com aqueles olhos bem brilhantes para a patinagem e hoje em dia parece que continua, mesmo aí durante uma pequena interrupção que ele parece ter tentado fazer, mas é mais forte de todos nós. Portanto, Ricardo, porquê a patinagem? Podemos dar respostas bem rápidas porque ainda temos muita coisa para falar, mas porquê? Porquê é que tu escolheste a patinagem? Olá a todos. Antes de tudo, eu quero agradecer também o convite à Federação de Patinagem de Portugal. Para mim é uma honra poder estar presente nesta mesa com atletas que eu já sigo há muitos anos e que tive também como ídolos. O Marcelo Macedo foi para mim uma grande inspiração. Quando eu me tornei velocista, ele era o homem mais rápido de Portugal e eu tive sempre o prazer de o seguir como um grande ídolo. O porquê de eu ter entrado na patinagem? Eu vivo atrás do pavilhão, para a minha grande felicidade, e fui seguindo os passos da minha tia, Daisy Ferreira, que já andava na patinagem e fui assistir a um treino com ela. Não me recordo já como é que foi, quando é que foi, mas era muito novo, tinha cerca de 4, 5 anos e ao mesmo tempo também entrei para a natação e para o futebol, ao qual não dei muita continuidade e foi na patinagem um pouco, como todos já disseram, a adrenalina, o ser diferente, o ser um desporto em que captava muito mais emoção a praticar. E sim, e sim, com um grande brilho desde sempre o que é a palavra patinagem. Boa, é isso mesmo. E tu, Diogo, como é que se passa de um simples miúdo que não sabe o que é que vai fazer a vice-campeão do mundo? O que é que te fez querer começar a patinar, sobretudo a querer competir com os outros? Porque o querer começar a patinar, há muitos miúdos que começam a patinar, mas eu quando faço esta pergunta é mais especificamente relativamente à patinagem de velocidade. O porquê? O porquê de querer correr com os outros? O porquê de querer ser melhor? Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez à Federação pelo convite para estar mais uma vez aqui na mesa. Já tinha estado presente na da curva e voltar a estar presente novamente é mais uma grande honra. E falando diretamente e pegando já um bocadinho na última parte da tua pergunta, acho que foi mesmo essa questão que me fez ficar muito próximo da patinagem e eleger a patinagem como o meu desporto. Foi o facto de nós na patinagem, por vezes nos outros desportos, demoramos muito tempo até começar a competir ou começar a entrar nos campeonatos. e a patinagem por não ser um meio muito grande, nós começamos e quase logo no momento a seguir podemos logo entrar em competições porque não requer um nível muito alto e isso e o tempo de prática também. Eu ia para as aulas na escola de patinagem e tinha os patins só para mim. A sala era uma hora, nós tínhamos quase uma hora de direito a estar a patinar, enquanto nos outros esportes nós não temos sempre a bola ou não conseguimos estar sempre a ter tempo de prática enquanto a patinagem, o que me chamou muito a atenção foi isso, foi muito tempo de prática e começar logo a competir e a rivalizar um bocadinho com os meus colegas. Boa. Parece-me bem a mim porque, obviamente, isto aqui é com vocês, mas comigo foi um bocado o que tu disseste também. Comigo, ao fim e ao cabo, o que aparecia era eu queria poder começar a competir e a patinar na velocidade era a que me permitia mais rápido, mas o que era engraçado também é que tanto na minha altura como na do Marcelo ou até mesmo aí na altura do Ricardo, os patins eram diferentes e isso foi uma das coisas que evoluíram bastante, ou seja, não só os patins mas outro material técnico. Marcelo, como é que foi para ti fazer a transição dos patins quads, tradicionais, algumas pessoas chamam-lhe tradicionais, para o patim em linha, que mesmo dentro do patim em linha acabou por evoluir bastante. Mas como é que foi para ti aquela parte daquela evolução de um patim completamente diferente para um patim em linha? Muito sinceramente, isso foi uma altura muito específica para mim. Eu não há altura que eu tive para mesmo o boato de tiro. Porquê? Porque era uma técnica completamente diferente. Eu achava até o patinar em linha foi, digamos assim. Mas depois comecei a adaptar, comecei a ver vídeos, comecei a ver outras coisas e disse ah, isto realmente é mais qualquer coisa. Porque um dos primeiros nacionais, um dos primeiros, não, um dos primeiros nacionais depois de haver essa transação, eu fui a um nacional e na altura já havia grandes atletas do patins em linha. E eu fui com os meus a quatro rodas e disse, epá, isto está qualquer coisa aqui, não está para ter lá. Começámos a correr, levei na cabeça como é óbvio, não é assim mesmo. Mas daí comecei a criar um bichinho para o patinho em linha e fui experimentado. E depois mandámos buscar o vir os patins em linha, mas aquela transação do patinho de quatro rodas para o patinho de cinco rodas na altura, não era? Que a gente chamava. Era diferente. Porquê? Porque a gente antes colocava mais o calcanhar no chão e a técnica hoje em dia é completamente diferente. O patinho em linha é completamente diferente. Sabem como é que é? Tem que se esticar a perna e recuperação e tal. E isso deu uma certa confusão. Era uma altura que tive para desistir, mas houve uma coisa muito boa nessa altura. Tive a possibilidade do professor Carlos Batista, de lá, que toda a gente conhece, vir para cá dar aulas. E então aí ele foi à minha casa, mais o seu vital, na altura, foram à minha casa, para eu não desistir, porque estava prestes a desistir. E disse, epá, isto não é para mim. Eu estava prestes a desistir. E então aí, lancei-me de novo. E não veio um ano ou dois, já estava na seleção. Foi em 1996, foi a primeira vez. E isso para mim foi... Pronto. Mas houve uma diferença muito grande. Houve uma diferença muito grande. A nível técnico, muito grande. Claro. Sim, é obviamente completamente diferente. Até porque houve uma coisa que tu falaste, não só o apoiar o calcanhar. A própria técnica é diferente. Hoje não é especificamente o tema que estamos a falar, mas a técnica é obviamente uma das coisas que evoluiu na patinagem de velocidade em Portugal. Mesmo a nível do espaço que tu precisas de patinar é completamente diferente. com o patinho tradicional, puxavas o pé para trás. Agora, isto hoje em dia é diferente. Sim, sim. Diogo, tu, quando começaste a patinar, tu chegaste a começar com os patins de quatro rodas ou já começaste com os patins tradicionais? Ou já começaste com os patins em linha? Peço desculpa. Eu comecei com os de quatro rodas, mas apenas por uma questão de iniciação, por serem os mais fáceis de começar, porque na altura já existiam os patins em linha. E a partir do momento em que comecei a equilibrar, logo nas primeiras aulas nos de quatro rodas, passei logo para os em linha. Portanto, foi durante muito pouco tempo e não foi porque não ouvia, foi porque para iniciar eram os mais fáceis. Sim. Isto obviamente é para quem estiver a ouvir isto. São pessoas que estão ligadas a patinar em velocidade, mas se houver algum leigo a ouvir isto, basicamente, é importante saber que uma base mais larga vai ser um pouquinho mais estável. Agora, para o Marco. Marco, tu também começaste com os patins de quatro rodas ou tu já começaste com os patins em linha? Por acaso, a primeira vez que patinei foi na escola, na escola primária, o que é com de quatro rodas, mas depois aprendi a patinhar em casa com os patins éticos do meu prêmio e já eram em linha. Depois, quando entrei na patinagem, fui com aqueles de fitness, aqueles de normal, em linha e depois fui sempre em linha até agora. Mas a primeira vez que calcei uns patins foi daqueles de quatro rodas que a escola tinha na altura. Eu agora vou passar para uma pessoa que acompanhou também quase toda a evolução e vou passar para outra parte do material que é completamente diferente. Também ainda estamos a falar da evolução da patinagem e é o Ricardo. Então, Ricardo, tu hoje em dia conseguias-te imaginar a competir com o tipo de equipamentos em que se usava no final dos anos 80? Consegues imaginar abdicar da lícra para ir para o calção curtinho que o vento puxa por todo lado? É completamente impossível. Nós hoje temos uma exigência incrível no que toca ao material que eu ponho muitas vezes a pensar que há 20 anos atrás era impensável existir uns patins como hoje são feitos, totalmente em carbono, com ligas de alumínio também super leves. E antigamente os patins eram muito pesados, eram autênticos caminhões. E mesmo as lícaras, nós hoje em dia usamos lícaras a custar quase 200 euros e antigamente eram mesmo os calções normais de jogar futebol, porque nós, na minha equipa, usava o equipamento que o handball também usava para jogar, ou o futsal. É engraçado. Mas hoje temos uma grande exigência no que toca ao material. Eu consigo, às vezes ponho muito a pensar na diferença, na enorme diferença que era o antigamente com o agora. Tenho pena que muitas pessoas de agora não tenham acompanhado isso para dar algum valor a certas coisas que nós temos neste momento e que não imaginávamos naquela altura. Sim, mas ainda assim muitas vezes nós acabamos por ter como certo e por levar tudo como já é fácil. E a verdade é que algumas das provas, alguns dos tempos que foram realizados com os patins tradicionais, com os patins de 4 rodas na altura, ainda hoje em dia são muito difíceis de bater para algumas pessoas. Algumas provas que até já não existem, nós já vamos lá chegar. Nós já vamos lá chegar. Mas ainda contigo, Ricardo. Tu, eu soube que tu fizeste aí uma aposta. Eu soube que tu fizeste aí uma aposta relativamente a material que evoluiu e que não evoluiu e que tu acabaste por fazer uma prova e com um capacete que não tem nada a ver. Ou seja, com um capacete... Queres explicar um pouquinho o que é que aconteceu? E qual é que foi a evolução do próprio capacete ainda a nível de material técnico? Isso foi uma brincadeira. De vez em quando, eu não sei até hoje, isto é uma incógnita e muito grande. De vez em quando, aparecem sacos de patins à porta do nosso pavilhão que alguém lá deixa. Patins naturalmente muito antigos, de hóquei, e vem muitas coisas também, protecções do hóquei e patins de quad, os tradicionais. E também, houve uma vez que num dos sacos que deixavam aqui à porta, tinham um capacete, era o chamado capacete de brancal, que é um capacete que é da tua altura, exatamente, exatamente igual. O meu está um bocadinho mais amarelo, está um bocadinho mais antigo. Não, este é pintado, já se parei. Ah, ok. O meu está bem antigo. E numa brincadeira, não sei, não sei por acaso o que me passou pela cabeça, num campeonato nacional em Alvaro, no meio da cidade, eu disse, pá, vou levar aquele capacete para o apuramento dos 200 metros. Eu, na altura, era obtentor já do recorde de 200 metros e estava com bastante confiança porque senão não ia fazer uma brincadeira dessas e também só se trata de um capacete. E fiz uma aposta, não posso dizer o que eu apostei porque são coisas que os atletas não devem beber, mas apostei que se ganhasse uns 200 metros, ganhava qualquer coisa a correr com aquele capacete. E o curioso é que no apuramento fui com esse capacete e bati o recorde nacional de 200 metros e na final fui com o capacete que eu usava, igual o do Marcelo Macedo, que é de outro grande atleta velocista, o Gonçalo Matos, que é meu primo, fui com ele na final e quase perdi a final. É curioso. Ok. Mas ainda assim, onde eu estava a tentar chegar aqui com esta pergunta é porque o capacete também foi daquelas partes de material técnico que acabaram por evoluir muito ao longo dos anos, desde o capacete de tiras de pele até hoje em dia o capacete com o próprio viséreo englobado, o capacete que é completamente diferente a nível aerodinâmico. Eu passei por vários, eu tive basicamente essa coleção toda, eu tive o de tiras, depois era um de xerovite com uma espécie de uma touca que nós no Arsenal tínhamos todos iguais e depois sim fomos evoluindo para os famosos da Massi e agora temos capacetes que oferecem uma grande proteção. Boa. Célia, como é que tu vês toda esta evolução a nível de material? Onde é que tu entraste e aonde é que tu deixaste de acompanhar da mesma forma? Porque todos nós, quer queiramos, quer não, chega ali a um ponto que começa a ser demasiado técnico e mesmo ao nível mais alto acaba por ser mesmo para o engenheiro que produz o material e o próprio atleta já não tem noção. Eu também comecei com os patins de quatro rodas e tal como o Marcelo na altura disse, para mim foi uma grande confusão passar pós-patins em linha. não, eu hoje em dia, quando é que foi? Foi o ano passado, fui assistir a um campeonato nacional e para mim foi um, para já, eu na altura que deixei a patinagem e os patins em linha tinham cinco rodas, de repente tem três ou quatro, já nem sei bem, rodas enormes e aquele momento em que comecei a ver toda a gente a patinar foi, bem, estou aqui uma evolução e eu estou completamente perdida aqui. basicamente o que eu percebi foi que o material está todo feito para o atleta ser melhor, para o atleta chegar mais rápido ao objetivo, para o atleta estar mais confortável, material cada vez mais leve e foi uma evolução fantástica e até como o Marcelo estava a dizer, os patins eram pesados na minha altura, se eu depois já sentia evolução com os patins em linha, então agora nem quero, nem quero imaginar como é que está, e acredito que ainda sofra mais evolução, porque não, não é? tentar encontrar o material cada vez mais leve, o próprio capacete com mais proteção e mais, e também mais leve, não é? não sei até onde é que isto pode chegar, porque eu confesso que já estou há muitos anos afastada da modalidade sim, é assim, o material é das coisas que vai evoluindo e agora, o que é que vem a seguir? a pergunta que vem a seguir é, não foi a única coisa que evoluiu obviamente para a patinagem em Portugal, porque na altura em que o Marcelo recuperou aí, em 96, o Marcelo começou a fazer parte da seleção nacional pela primeira vez nessa mesma altura, já haviam alguns portugueses que poderiam ter estado próximo, em raros momentos, de vir a ser medalhado e o que acontece é que hoje em dia, eu não diria que é banal, mas já acontece com alguma frequência a minha pergunta aqui vai para o Diogo Diogo, o que é que tu achas que aconteceu? Achas que foi o país, o próprio atleta português que se adaptou facilmente ao material, se foi todo um trabalho que veio da federação, com os clubes com a própria aquisição do material dos atletas, com o próprio empenho dos atletas o que é que tu achas que fez com que esta situação acabasse por mudar? Porque mudou, hoje em dia nós não temos não somos os coitadinhos lá de trás Na minha opinião, sim, tem tudo a ver com a evolução dos clubes tanto em termos de conhecimentos como em termos de provas que começaram a ir e acho que aí é que as coisas mudaram muito foi quando as viagens, digamos assim, começaram a ser mais fáceis de fazer porque tenho a certeza que na vossa altura não era tão fácil ir mesmo a Espanha ou ir a França, competir, não se saía do país com a mesma facilidade que se sai agora e acho que a grande mudança começou a acontecer aí quando os portugueses começaram a fazer mais provas no estrangeiro começaram a experienciar outro nível que era o nível internacional e passaram a fazer mais provas com aqueles que iam ser os seus adversários nos campeonatos da Europa e no campeonato do mundo e não faziam as provas na vossa altura, talvez vocês faziam as provas nacionais e chegavam aos europeus e era a primeira vez que estavam a ter contato com o computado daqueles atletas enquanto nós, quando chegamos ao campeonato da Europa já sabemos quem vão ser os nossos adversários a forma que eles correm e para além disso, desse conhecimento também a experiência e a evolução que correram essas provas internacionais tanto para os atletas como para os treinadores vieram trazer a Portugal Ok Eu vou perguntar então aqui ao Ricardo outra pergunta que é Ricardo, tu achas que os treinadores seguindo no que o no seguimento do que o Diogo estava a falar tu achas que os treinadores de hoje em dia terem sido antigos atletas muitos deles antigos atletas internacionais possa ter influenciado os bons resultados que vimos a ter hoje em dia ou achas que se possa possa estar a vir de outro lado? Sim, sim, é verdade eu acho que tem a ver com um conjunto de fatores tem a ver também com infraestruturas que antigamente não existiam pistas em Portugal nós treinávamos nas estradas na via pública começaram a aparecer as primeiras pistas e acho que foi toda esta evolução entre infraestruturas, material e treinadores hoje em dia sou treinado por um atleta que esteve na modalidade e nunca abandonou e acho que isso é um um passo muito à frente e acho que todos os meus colegas hoje em dia até já são treinados por por ex-atletas da modalidade e penso que houve um forte investimento também no conhecimento desses treinadores para acompanhar a evolução de outros países de outros países europeus e mesmo fora da Europa Boa Boa, tu falaste aí Dal que é muito interessante tu acabaste por falar muito das infraestruturas que temos hoje em dia em Portugal ou seja, a nível de infraestruturas a coisa evoluiu bastante por exemplo, Marco que tipo de infraestruturas tens tu hoje em dia para poder treinar? Bem, eu treino no Indoor ou no Pavilhão como me querem chamar porque treino à volta de um mercado abastador pronto, é considerada a minha estrada e depois também treino na pista no patinódromo do Faial ou da Madeira também como me quiseram chamar que recentemente também foi levou um novo peso um peso oficial pela WorldSkate e pronto, é muito bom Ou seja, tu basicamente acabas por conseguir treinar para tudo o que acontece em Portugal desde o Indoor em Portugal e fora de Portugal obviamente para provas nacionais e internacionais tu acabas por ter tudo aí à mão Sim, sim bem, por acaso tenho a oportunidade de treinar nas três mas infelizmente a pista fica uma hora de carro de onde eu vivo e pronto, já uma hora para lá depois já é mais duas horas de treino e uma hora para cá e pronto se tivesse a pista mais perto claro que era mais fácil mas pronto, penso que brevemente também vamos começar a dar início aqui à pista na zona onde vive fica na zona da Calheta e pronto, vamos ver Boa e agora tu pegaste aí numa parte interessante que é, tu tens a pista sim, realmente é longe é uma hora de carro e agora vou fazer aqui uma pergunta ao Marcelo Marcelo, na altura em que tu começaste a patinar para teres acesso à primeira pista em relevé a que distância é que essa pista ficava de tua casa? É assim tu sabes muito bem que a pista aqui é plana Sim, sim, sim e é como o Diogo falou e eu vi a entrevista do Diogo outro dia e gostei muito da parte da curva e ele falou tudo ali é assim a gente treinar frequentemente num lá plano e depois virmos para Serpa na altura era em Serpa não é? Fica muitos quilómetros Exatamente chegarmos lá e botermos as pernas aos outros para achar a melhor trajetória de uma curva de uma curva plana e de uma curva de relevé é porque não tem nada a ver vocês sabem todos disso pronto é muito complicado é muito complicado mas depois como comecei a ir a alguns campeonatos internacionais e alguns europeus aí já comecei a avançar melhor e é assim a curva plana não tem nada a ver com a trajetória de um relevé nada a ver Sim, sim, sim obviamente aí estou completamente de acordo contigo mas onde eu queria chegar com isto era basicamente o que a nível da evolução das infraestruturas fizeram com certeza também com que houvesse bastante evolução a nível dos resultados obviamente não é só e há muito mais coisas vou pegar aqui então vou voltar então à Célia e na altura da Célia Célia mais ou menos quantas horas por dia e quantos dias por semana treinavas tu na tua altura na altura em que estiveste no topo como é que era o teu dia? eu sei lá e acho que o Marcelo também pode me ajudar um bocadinho disso mas acho que chegávamos a treinar duas horas por dia sim, sim verdade e e eu fazia uma coisa só eu acho que só o meu pai é que sabia porque via-me sair de casa não é? eu costumava fazer treinos videários eu costumava ir correr de manhã e mas lembro-me que havia alturas acho que era mais na altura da da pré-época em que chegávamos a estar por dia três vezes juntos porque íamos fazer bicicleta depois íamos fazer ginásio e à noite íamos para treinar técnica para o pavilhão isso geralmente acontecia aos sábados e mas depois claro que obviamente o fundo tinha de baixar mas mesmo assim perto na altura em que eu estava tive a melhor forma chegava a treinar isto contando com as horas que eu fazia depois de manhã umas três horas por dia sim por volta disso vou passar então aqui para uma pessoa que é o Diogo que hoje em dia faz isto basicamente como uma profissão porque se calhar estamos a falar de uma altura em que alguns de nós éramos estudantes e depois quando chegávamos ao final dos nossos estudos tínhamos que escolher o que é que queríamos fazer e muitas vezes acabávamos por optar pelo que tínhamos estudado o Diogo o Diogo é uma pessoa que hoje em dia vive da patinagem certo Diogo? sim basicamente porque 100% do meu da minha concentração e da minha energia é dedicada à patinagem de velocidade e é isso que vem em primeiro lugar na minha vida portanto pode-se dizer que é que é o meu trabalho ok e isso são quantas horas passando a pergunta que fiz à Célia para ti quantas horas do teu dia é que tu hoje em dia passas a pensar nos patins não necessariamente em cima dos patins mas a treinar para poderes ter melhores resultados nas competições a preparar a preparar o Mundial por exemplo são 12 vezes por semana e o treino pode ir de uma hora que é mais ou menos o tempo que tenho as minhas sessões no ginásio ou às vezes as sessões mais curtas de pista até 4 ou 5 horas que são as sessões mais longas de ciclismo e portanto fazendo as contas 11 a 12 treinos por semana dependendo dessa carga horária não consigo fazer as contas assim muito rápido mas dá uma carga horária durante a semana sim porque varia bastante agora para uma pessoa como o Ricardo o Ricardo acompanhou toda essa parte desse processo o Ricardo começou muito novinho na altura em que era a pessoa que olhava via os outros se calhar mais velhos a começar a treinar mais mas ainda assim o Ricardo tem noção como é que era o treino dos atletas de topo se calhar no final dos anos 90 e como é que são o treino dos atletas de topo em 2020 eu estou a tentar pegar aqui no treino para tentar perceber onde é que houve esta evolução ou não que acredito que tenha havido obviamente houve muita evolução na parte técnica e também na duração normal de um treino eu recordo-me que os treinos no Arsenal de Canelas começavam com a mítica futebolada estamos a falar de há 20 anos já de trás em que o futebol era o aquecimento é verdade e não tenho vergonha alguma de dizer isto hoje em dia eu costumo dizer que está muito profissionalizado a nossa realidade sendo praticamente amadora está a ficar muito profissionalizado boa Marco como é que é a tua semana em cima dos patins como é que é a nível de treino como é que é a tua semana e sobretudo vamos imaginar que se tivesses para a semana os campeonatos europeus não nos campeonatos europeus não diria mas se tivesses 15 dias dos campeonatos nacionais ou dos campeonatos europeus que acredito que tens um treino completamente diferente como é que seria a tua semana como é que seria o teu dia a dia a época passa-se muito por coisas mais aeróbias e para tentar fazer uma bar para conseguir suportar o resto da época mas depois por uns 15 dias do Caminhado da Europa opa depende de muitos fatores mas na altura do verão eu treino duas vezes costumava treinar duas vezes no indoor mas paro treinar no indoor no verão começo a fazer treinos mais específicos como na pista a ir mais vezes à pista ou fazer mais estágios porque estamos de férias e pronto temos mais tempo para fazer para treinar mas passa-se mais por pista estrada muitas horas também na bicicleta muito trabalho de compensação trabalho de força e pronto passa-se muito por aí também no verão faço quase todos os dias diários talvez na faça 12 como o Diogo porque ainda não sou um sénior mas talvez ainda ando entre os 10 9 por semana numa altura de verão onde eu estou talvez no máximo das minhas capacidades antes de um Caminhado da Europa ou do Mundo bom eu agora vou aqui para uma pergunta que é um bocado engraçada Marcelo tu lembras-te quando nos estágios da seleção nos era pedido para pôr a mão aqui do lado esquerdo e contar os batimentos cardíacos começa agora podes parar consegues imaginar fazer-te isso em 2020 claro eram os 15 segundos era a batida era a batida cardíaca em 15 segundos não sei agora quanto é que tinha que dar agora não estou a ver não pá das contas se devia estar a 120 seriam 30 exatamente agora consegues imaginar -te a fazer isso hoje em dia hoje em dia temos outras coisas para medir isso certo? eu já por fim quando eu tinha quando eu andava não é? já por fim e muito antes e muito antes já tinha o meu frequente simples e já conseguia medir essas coisas já vazia trano eu mais a cela a gente já vazia trano de de frequente simples as coisas já no fim já estavam diferentes eu apanhei uma realidade antiga e uma realidade mais moderna exatamente por isso essa história dos 15 segundos já foi há alguns anos sim mas é daquelas coisas que fizeram muita diferença para o treino por exemplo o treino hoje em dia tu na altura fazias algo treinavas com usavas o gps para alguma coisa Célia ou na altura usavas tinhas o treinador a pedir o batimento cardíaco ou já fazias o teu treino consoante o batimento cardíaco era necessário para ir a uma determinada porcentagem do treino que deveria estar ou isso foi evoluindo ao longo do teu tempo ou já foi fora do teu tempo não no início não tinha não usava não usava o cardíaco com o encinto depois quando começámos houve uma altura em que fizemos uns estágios com 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 o treinador italiano ele começou a falar da importância de usar o cardíaco e hoje em dia consigo perceber a importância do porquê disso e então aí começámos a utilizar o cardíaco para controlar os treinos e mas mesmo assim a ideia que tenho o meu pai na altura que era o treinador de ele de vez em quando gritar perguntar quantas é que vais? eu com a confusão olhava para o relógio e às vezes nem via muito bem e depois às vezes apanhava o cardiofrequencinto do Marcel estava nas 200 pressões foi uma altura gira para adaptar ao cardiofrequencinto mas sim passei dessa realidade não ter qualquer referência a que porcentagem é que tinha de treinar para essa realidade ter ali uma frequência que tinha que tinha de respeitar e obviamente que acho que foi a partir daí que também se sentia o salto por assim dizer sim sem dúvida alguma fazia mais sentido era um trabalho muito mais claro muito mais organizado obviamente teres noção de que porcentagem a que porcentagem estás a treinar faz toda a diferença a nível de treino e para quem programa o treino mas houve muitas outras coisas mais que foram mudando ao longo do tempo em que a patinagem foi evoluindo não só a nível material quer seja a nível material técnico quer seja de infraestruturas quer seja mesmo a nível de cardiofrequencímetro GPS etc mas houve muitas outras coisas que mudaram com a patinagem de velocidade como por exemplo o tipo de provas Ricardo vou voltar aqui a ti tu ainda és o tempo dos 300 metros o que é que aconteceram aos 300 metros explica-me a mim porque eu eu tenho eu fiquei eu fiquei muito muito triste quando quando baniram os 300 metros foi porque foi na altura em que nós estávamos a chegar aos tempos daqueles que ganharam e assim que nós estávamos a adaptar e toda a evolução que temos de fazer e foi quando eu me especializei na velocidade que cortaram os 300 metros e entretanto depois deixou de existir uma prova de velocidade pura de entrepista agora estão a tentar implementar os 200 metros lançados coisa que em Portugal ainda não existiu e já se faz lá fora há quase 3 anos mas os 200 metros eram uma prova é pá cá em Portugal era mítico foi sempre para mim penso que foi sempre mítico essa prova contra relógio Boa Diogo tu vens de uma parte tu normalmente os teus melhores resultados costumam ser a nível de fundo desde que começaste a competir tu viste viste alguma evolução a nível das provas que tipo de evolução é que tu viste que possam ter acontecido desde o tipo de provas etc desde a minha altura portanto eu apanhei as mesmas alterações que o Ricardo esteves principalmente em termos internacionais em termos nacionais ainda apanhei mais algumas transições o caso do contra-relógio por equipas e outras provas que agora mais tarde se voltaram a fazer apenas na taça de Portugal mas internacionalmente foram foram apenas essas essas provas que se alteraram e no caso das provas que que eu me dou melhor que são as provas de fundo a única opção foi que reduziram 5 km a prova a iluminar tanto na pista como na estrada passamos a ter duas provas 10 km na pista tanto a de pontos a iluminar como a de iluminar e a prova de 20 km na estrada a iluminar passou a ser só de 15 km portanto para mim não houve uma alteração assim tão grande como eu acho que por exemplo os velocistas sofreram porque é uma prova completamente diferente mais ou menos 100 metros para um velocista pode fazer uma grande diferença enquanto para nós acho que a prova só faz é com que a prova seja muito mais disputada logo desde o início e acho que para o número de atletas que as finais costumavam ter até foi uma mais-valia porque por vezes a prova demorava um bocadinho até se começar a disputar e agora a prova começa logo começa logo em disputa máxima logo desde o início porque as iluminações começam começam muito mais cedo obviamente isso é o que tu tocaste num ponto que é que é muito importante que é eu acredito seriamente que que estas evoluções vamos chamar assim que têm vindo a ser feitas obviamente é para causar mais show na modalidade e esse show é das coisas que vai é uma das é um dos motivos pelos quais podemos trazer mais gente para a modalidade como por exemplo vocês tiveram o campeonato em Barcelona em que muita gente se queixou da pista mas a verdade é que a localização daquela pista para a patinagem de velocidade foi uma foi uma localização ótima e tal como as provas vão haver sempre coisas que vão ser escolhas que vão ser mais acertadas mas acho que temos que experimentar no caso da pista foi infelizmente foi uma foi uma má escolha mas acho que por exemplo apesar do Ricardo e de outros tantos atletas que eu conheço preferirem os 300 metros eu acho que a prova de 200 metros para um público que não conhece a modalidade e que vai ver pela primeira vez porque acho que se passou muito em Barcelona é uma prova mais atraente ao hoje do que a prova de 300 metros mas claro que são provas diferentes vão haver sempre muitas questões e umas que agradam uns e outras agradam outros é difícil agradar a todos sim eu sobretudo aí na parte de Barcelona foi por isso que eu também toquei na parte do Barcelona porque tu falaste da pista não ter sido testada mas eu estava a tocar na pista não só pela localização mas também por outra coisa que é a pista ser tão tão barulhenta a pista ser tão barulhenta acabava por ser outro fator para influenciar o show e a minha pergunta agora vai para vai para duas pessoas diferentes vou fazer esta mesma pergunta a duas pessoas que são que são o Marcelo e o Marco que é até que ponto é que devemos ter em conta o show e a performance porque a pista obviamente uma pista tão barulhenta iria trazer mais gente percebes mas ao mesmo tempo para a performance não vai ser tão bom Marcelo se tivesses que escolher não como atleta porque se eu te vou perguntar a ti como atleta obviamente vais querer a performance mas para alguém que vai ver como um global um todo se fosses tu a fazer a decisão mesmo assim por aí era a performance porque barulhento pronto para quem não entende talvez aí seja mais bonito digamos assim mas eu acho que a performance como eu já vi algumas pistas serem muito silenciosas isso para mim é muito mais bonito do que uma pista barulhenta não tem muita lógica isso a barulhenta para mim não está Marco eu tenho a mesma opinião que ele acho que é mais da performance pronto já acho que acho que às vezes basta ter um bom speaker que a pista barulhenta fica de fora e pronto acho que também é passo um bocado por isto o speaker também é uma pessoa pode ser uma pessoa muito influenciável onde a pista de Barcelona ficava e acho que era um grande speaker para mim é o meu preferido mas pronto a pista barulhenta até parecia uma montanha roça como muitos atletas diziam mas pronto também tenho a mesma opinião que o Marcel Boa Diogo tendo em conta o que temos vindo a falar aqui até agora como é que tu vês esta evolução do treino que tem vindo a acontecer ter influência nos resultados ou seja nós já falámos de as provas terem sido adaptadas já falámos de um material a todos os níveis ser diferente os resultados começarem a acontecer e como é que é a nível do treino o que é que tem que adaptar a nível do treino o que é que tens vindo de diferença de evolução a nível de treino nos últimos já falámos também para ti tu já começaste a treinar com certeza que o cardio é frequencímetro nos últimos 5 anos por exemplo para ti o que é que mudou eu sei que tu não treinas só tu tens mais outro tipo de acompanhamentos para mim o que influenciou muito a mim logo desde cedo foi de facto o treinador que tive o professor Paulo Batista sempre foi um treinador com umas ideias muito à frente daquelas que na altura para a época existiam e sempre foi um treinador também com algumas ideias digamos malucas mas essas ideias vieram em contato em quase todos os seus atletas uma disciplina incrível e ouvindo a Célia a Célia falar ainda há bocadinho que fazia os seus treinos bi-diários que sou o pai dela sou o pai dela que sabia mas com certeza os resultados dela não não apareciam à atoa e não foi à atoa que ela era uma das das melhores atletas nacionais e acho que o treino a evolução do treino também está muito interligada à evolução do atleta mentalmente e acho que aí é que que se vai faz a grande diferença daquele que é um grande campeão ou não e eu estava a falar que apanhei o professor Paulo Batista logo desde sede e ainda hoje é o meu treinador e tenho a sorte de podermos os dois ter vindo a evoluir ao longo do tempo ele na parte do treinador eu na parte do atleta eu trazendo algumas ideias e partilhando com ele e experimentando de ver aquilo que me assenta melhor o que é que não me assenta tão bem os treinos que reage melhor ou pior e essa evolução os dois juntos e o facto de ele já me conhecer há tantos anos tem sido tem sido determinante nas minhas performances e é claro que depois os pequenos detalhes e aquilo que tu estavas a falar de já não ser só apenas o treino e muito mais para além os testes físicos para que os treinos sejam de facto adequados o uso do cardio frequência como tantos outros testes para nós treinarmos com muita precisão para que tenhamos maior controle do nosso estado de forma e quando é que o nosso pico de forma vai ser atingido para estar muito preciso na altura certa e outros fatores como a nutrição e a psicologia claro que à medida que tu vais evoluindo e chegas a um nível topo vais procurando os outros pequenos detalhes que te vão dar os ganhos marginais que quando estás a competir por milésimas de segundo vão fazer toda a diferença e tenho tido sorte de estar orientado com as pessoas corretas do meu lado e tenho corrido muito bem mas claro que estamos sempre à procura de mais e de melhor porque a fasquia não só para mim e ser muito exigente comigo mesmo mas os outros atletas também estão sempre a trabalhar para ser melhores por isso a evolução foi constante até aqui e vai continuar a ser seguramente Boa mas a pergunta que eu estava a fazer também tocava aí um bocadinho nas pessoas que tu tinhas à tua volta como tu falaste não só o treino mas outro tipo de pessoas porque se falamos de uma modalidade que é por muitos vista como uma modalidade individual a tua equipa acaba por ser acabas por nem ser só tu e o treinador tu acabas por ser muito mais por exemplo mesmo a nível de competição internacional tu quando competes a nível da seleção a equipa vai influenciar bastante teres mais atletas ao teu nível vai influenciar os teus resultados não? Claro que sim mesmo fora da prova não sem dúvida sem dúvida e outra questão foi porque eu também sempre tive um também sempre tive um grupo de treinos muito forte no meu clube e isso fez toda a diferença portanto do treino ser muito mais competitivo ou seja a minha evolução ao ter um treino muito mais competitivo foi maior porque sempre treinei com os mais velhos sempre eles sempre puxaram por mim eu sempre tentei ir atrás deles e depois é claro nas provas tinha colegas de equipa que estavam ao meio nível por exemplo o Martim Dias que foi com quem eu fiz metade da minha carreira internacional a parte inicial a parte mais difícil até nos tornámos alguém lá fora o facto de eu ter alguém como o Martim ao meu lado que estava ao meio nível e nós os dois trabalhámos muito bem os dois juntos foi também fundamental para para que os resultados fossem atingidos porque acho sozinho sozinho é muito difícil e depois comecei a sentir também muito mais essa diferença quando comecei a correr internacionalmente pela equipa que ainda corre agora pela Bonte e a facilidade com que com que os resultados também começaram a aparecer porque tinha atletas muito fortes que a patinagem apesar de ser um desporto que se corre individualmente é muito tático e é um é um há muito trabalho de equipa e o facto de teres atletas muito fortes como colegas de equipa vai-te facilitar muito a vida bom então agora vou continuar aqui também com o Marco e vou perguntar ao Marco quantas pessoas é que tem a equipa dele a equipa com que tu treinas quantas pessoas bem talvez tenha tem muitas mais que a do Diogo talvez porque talvez o Diogo neste momento só treina com prontos 3, 4, 5 no máximo mas a minha tem prontos depende também do treino mas tem mais de 20 pessoas à vontade a treinar ao mesmo tempo mas depois dividimos o treino em vários grupos cada um com os seus níveis prontos o meu nível deve ser por volta de uns 7 ou 8 mais ou menos por volta por volta desse mas pronto isto também era como o Diogo que referia passa-se por não só pelo grupo treino mas também pelo grupo de trabalho que tens na volta e todos os promenores aqui contam desde a nutrição e a psicologia como ele falava o fisioterapeuta também é algo muito importante nesta modalidade e pronto passa-se tudo muito por isto desde também ter uma grande equipa seja no clube como também na seleção tive desde 2018 que foi a minha primeira experiência pela seleção tinha uma equipa sempre de 3 elementos me conseguiram me conseguiram ajudar a alcançar as medalhas que consegui talvez por exemplo a Celi e o Marcel não tiveram essa oportunidade na altura e acho que também foi uma grande evolução da altura para agora desde a parte da federação e tudo isto porquê? esta pergunta veio porque na altura em que eu e o Marcel fazíamos parte chegámos a competir pela mesma equipa na seleção nós basicamente houve um ano que éramos 4 4 ou 5 e era basicamente um de cada equipa hoje em dia as coisas são diferentes como é que era para ti Marcel conseguir chegar a uma seleção nacional? tu eras o que puxava pelo resto da tua equipa toda mas depois só tu aqui na seleção certo? eu treinava conjuntamente era a gente dos dois só só que nos primeiros anos que eu comecei a querer chegar à frente não é? eu para querer ser melhor eu pensei assim há qualquer coisa aqui que está mal eu tenho que trabalhar mais eu tenho que trabalhar mais e eu fiz precisamente o que a Célia fez treinava os bidiares sem ela sem ninguém saber está bom mas é verdade eu treinava os bidiares e como treinava sozinho sozinho treinava com ela não é? mas não é a mesma coisa do que se tiver um atleta masculino ou ela um atleta feminino que ela também treinava sozinho não é a mesma coisa se tiver três, quatro pessoas a puxar por ti tu sabes que é diferente e então eu pensei tenho que treinar treino dos bidiares e comecei a treinar treino dos bidiares só que tinha um fator que não que não me favorecia muito bem eu cheguei a treinar às seis da manhã chegava à casa tomava um banho entrava às oito ao meu serviço e depois treinava às sete horas da noite sei às cinco tomava outro banho se fosse preciso e torna a treinar só que aqui havia um fator que era contra mim é porque eu cheguei a estar antes de um campeonato nacional não é? antes de um campeonato nacional e cheguei a estar em cima de um a casa por um pétodo eu não tinha eu não tinha fase de recuperação praticamente nenhuma era trabalho treino treino trabalho basicamente isso por isso eu falo para mim não foi uma altura fácil para mim porque a minha idade dos vinte aos trinta foi muito dura digamos assim por causa disso mas foi com sabor não é? porque eu consegui alguns objetivos que até ainda hoje me orgulho disso mas é a tal questão que tive que trabalhar mais do que aquilo que do que era preciso para ganhar aos meus adversários e colegas por exemplo de uma equipa de Lagos a equipa de Lagos na altura o Lagos teve sempre grandes equipas sempre 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 que me lembro sempre mas eu tinha que passar eles três eu que aqui tinha que fazer trabalhar mais e cada vez mais e cada vez mais trabalhava e consegui a certa altura consegui já por fim já não estava a conseguir porque o corpo já não estava a ir à frente mas eu de um certo modo consegui alitar dez anos em alto Boa era o que estávamos a falar ainda há pouco a parte do profissionalismo que mudou completamente hoje em dia o Diogo poder se dedicar por inteiro à patinagem obviamente é diferente e agora a mesma pergunta que te fiz a ti vai para a Célia porque a Célia como tu dizes acabava por treinar basicamente contigo mas depois como equipa quem era a tua equipa quando tu foste medalhada pela primeira vez Célia? Era o Marcelo não e tinham na altura eu tinha duas colegas de de clube mas acabava sempre por fazer a maior parte dos treinos com o Marcelo mas sim a nível de seleção quem era a tua equipa ah em termos de seleção tinha na altura também estou-me a tentar lembrar de quem é que estava na altura tinha a Nicole mas a Nicole era mais estava mais dedicada às provas de velocidade ou seja basicamente acabava por ficar sozinha nas provas de fundo no meio das outras equipas Exatamente era aí que eu estava a tentar chegar que hoje em dia é muito mais fácil ir toda uma equipa de um escalão toda uma equipa à seleção e dessa forma para se obter resultados é diferente é o mesmo do que por exemplo metros 4 ou 5 jogadores de um desporto que nunca nunca jogaram juntos é completamente diferente para conseguirem trabalhar em equipa mas também não só a esse nível as coisas foram evoluindo a nível técnico a técnica foi evoluindo bastante obviamente houve aquele primeiro choque de técnica como já se falou aqui quando se trocaram os patins mas mesmo a nível de técnica nos patins esta foi evoluindo e esta pergunta vai aqui para o Ricardo Ricardo como é que tu tens visto a nível de técnica a evolução acontecer e como é que os portugueses a têm vindo a levar ou seja qual é que por exemplo há uns 10 anos atrás qual era a porcentagem do teu treino que era dedicada à técnica e hoje em dia se quiseres obter x resultados qual é que deverá ser a porcentagem do teu treino dedicada à técnica eu no início não me recordo sequer de treino à técnica se calhar não dávamos tanto ênfase a isso numa fase mais avançada lógico que sim já fazíamos muitos exercícios de técnica a minha opinião quanto à evolução da técnica eu costumo dar um exemplo que não sei se é certo mas se a gente pensar um bocadinho se calhar é nós antigamente patinávamos muito em força muito em a dissipar muita força tínhamos era ser posantes hoje em dia parecemos umas bailarinas a patinar bailarinas no sentido de que a suavidade a patinar é tanta que numa fase da época numa fase da patinar de velocidade tínhamos de dar rodas de chuva para não escorregar hoje em dia há patinadores em que a técnica evoluiu tanto que conseguem patinar à chuva sem rodas de chuva e patinar ao mais alto nível e o Diogo que está aqui que esteve presente numa prova na Alemanha não consegue se calhar dar-me esse exemplo em que teve o colega dele de equipa a ganhar contra todos os outros que estavam com rodas de chuva e ele estava com com as rodas normais eu costumo dar esse exemplo não sei se é de todo mais excelente é um exemplo que eu acredito seja muito bom eu posso dizer isto de uma outra forma que eu digo muitas vezes que é uma forma de transformar isto em algo muito visual é comparar com um desporto completamente diferente que é a natação na natação tens duas formas de nadar tens aquele que arrasta a água e que tem que dar muitas braçadas e tens aquele que desliza e normalmente o que desliza é o que obtém melhores resultados e a velocidade a técnica na peitoral e a velocidade é de tal forma importante porque depois vai ser muito difícil para uma pessoa com uma técnica má conseguir ter os resultados por exemplo o Diogo tem na maratona certo? para alguém que faça eu sei que também tu és velocista mas para uma pessoa que já entrou bastante depois para o Marco qual é que é a percentagem do treino que tu dedicas à técnica Marco? bem quase todos os treinos que eu faço de patins há técnica seja de patins ou seja de sapatilhas passa mais por aí não sei agora dizer uma porcentagem mas todos os treinos de patins que eu faço tenho sempre exercícios de técnica seja na curva ou seja na reta quando treino de estourada costumo treinar mais reta quando treino na pista costumo treinar mais a curva e no indoor também costumo treinar mais a curva pronto também também é acho que isso ajuda-me bastante a ser cada vez melhor boa isso é super importante o que estavas aqui a falar obviamente não há aqui uma fórmula perfeita para as coisas acontecerem e obviamente cada atleta vai ter os seus pontos fracos e os seus pontos fortes e vai tentar com certeza fazer com que os pontos fortes prevaleçam e os pontos fracos se vão dissipando aos poucos agora todos vocês vão com certeza ter aqui uma opinião relativamente ao futuro da patinagem de velocidade quer em Portugal quer a nível internacional e então eu vou começar com a Célia Célia o que é que tu o que é que tu gostavas que a patinagem de velocidade se transformasse ou o que é já hoje em dia vou pegar aqui um bocadinho no que o Diogo no que o Diogo disse há pouco já percebi que ele faz que acontece isto com ele que é trabalhar com uma equipa multidisciplinar estava com a vez sem mais atletas a trabalharem assim como ele como ele trabalha atletas acompanhados por por nutricionistas por por um preparador físico ou como queiram chamar por um psicólogo ou seja lá está todos os pontos que são necessários e todas as arestas que sejam necessárias no marco tivesse todo o ano todos os atletas tivessem alguém competente para fazer isso estou a falar mais a nível estou a falar mais a nível de Portugal e se calhar assim tínhamos lá está agora hoje em dia já se vê muito por aquilo que eu vi no último campeonato nacional que fui assistir mas que até houvessem mais equipas que fizessem este jogo de equipas este trabalho de equipa e agora vou pegar numa coisa que reparei no último campeonato nacional gostava que houvessem mais sénios femininas a competir boa boa não sei tentar perceber o que é que o que é que faz as atletas desistirem não sei tentar fazer um estudo aí qualquer e tentar motivá-las a ficarem na modalidade porque fiquei confesso que fiquei quando vias a prova masculina boa temos aqui equipas que são equilibradas conseguem fazer um bom jogo de equipa e depois as atletas femininas continuo a ver que são muito poucas e gostava de ver mais mulheres na modalidade e manterem-se durante mais tempo o que é que te fez a ti ainda nesta continuação e agora se calhar pegando o que tu acabaste de perguntar o que é que te fez a ti deixar a patinagem na altura em que deixaste eu confesso que eu hoje em dia eu licenciei-me em ciências do desporto ramo de exercício e saúde que é o oposto da competição e por assim dizer eu no último ano que competi via-me cada vez mais nesta área do exercício e saúde e de certa forma quando vim para cá para o continente para estudar senti-me um bocadinho desamparada e como aquela paixão por aquilo que eu estava a estudar estava estava-se a sobrepor à da patinagem e como eu não gosto de fazer as coisas só por fazer achei que era melhor dedicar-me só aos estudos porque já não estava a conseguir fazer nenhuma coisa nem a outra ainda fui fazer um campeonato no ano que entrei para a faculdade mas já não estava naquele nível que eu gostava e achei por bem dedicar-me ao meu futuro por assim dizer e à preparação do meu futuro Boa mas olha eu obviamente pode ser uma opinião ou não mas eu olhando para para ti para o que me estás a dizer e sabendo que és uma pessoa que estudou algo que ao fim e ao cabo acaba por se poder relacionar com o que todas estas pessoas que estão aqui fazem hoje em dia se calhar podia ser uma pessoa que podia dar algo bastante positivo à modalidade e isso podia ser o que nós estávamos ainda há pouco a dizer que pode faltar ainda pode ser o que falta para que mais equipas tenham uma equipa de mais gente entendidas na matéria a acompanhar às vezes se calhar temos que fazer aqueles intervalos não me cabe a mim dizer o que quer que seja isto é uma opinião mas pode ser que um dia mais tarde seja nunca para o para o para o Marcel como é que tu viste a evolução de toda esta parte da técnica a acontecer brutal não tem nada a ver é assim sinceramente a gente na minha altura já quando eu acabei acabei aí muitos anos antes eu já a partir de mesmo de 96 já comecei já começávamos a implantar e implantar alguma técnica que isso isso era bom e a gente sabe que hoje em dia a técnica é das coisas mais importantes é das coisas mais fundamentais mas foi uma coisa brutal mas o que estamos a falar é técnica é boa mas o que evoluiu bastante o que eu achei que evoluísse bastante mesmo foi os patins por exemplo sim os patins evoluíram de certa forma uma coisa espantosa e claro com uma boa técnica um patinho destes vai-se buscar muita coisa e tem que ter muita vontade também não é é como o Diogo falou treinar temos que treinar e temos que trabalhar isso é fundamental mas a técnica evolui muito sinceramente foi uma das coisas que fui ao campeonato nacional há um ano fui lá com um grupo de miúdas foi a campeonato nacional que a Célia foi se não me engano e eu achei uma coisa sim exatamente eu achei uma coisa brutal os outros clubes os clubes da Madeira espetaculares largos espetaculares tecnicamente muito evoluídos eu adorei ver aquilo eu até fiquei abismado eu já sabia porque eu nunca me desliguei completamente da patinagem se calhar penso que me desliguei mas estou sempre atento a vídeos a facebook seja lá qualquer coisa estou sempre atualizado no Instagram e estou sempre a ver vídeos do pessoal que na minha altura corriam tipo o Epasco Alperiã e ando sempre ando sempre a pesquisar vídeos também para implantar isso nas minhas meninas não é? e eu acho coisas espetaculares eu até às vezes fico um pouco de boca aberta e disse isto é isto é lindo da maneira que a patinagem evoluiu e então a nível técnico muito bom boa tu falaste aqui de uma coisa que foi que foi engraçada que é tu falaste da técnica e acabaste por fazer uma associação entre a técnica e o material e quer queiramos quer não vamos ter que voltar à parte do material porque nós já falámos aqui da transição do patim de quatro rodas tradicional o patim de rodas paralelas quad para o patim em linha mas mesmo dentro do patim em linha houve aqui bastante evolução e nós hoje em dia nós começámos com os patins tanto eu como tu a Célia o próprio Ricardo começou com os patins de cinco rodas e hoje em dia nós temos o Diogo a fazer maratonas tu não? já começaste com quatro? eu comecei com quatro porque era mais pequeno sim mas era diferente não eu comecei com quatro e na altura na altura que eu comecei que eu comecei era mesmo com quatro ainda não existia os de cinco foi na altura que surgiu a marca Rossas ok conhece melhor do que eu sim que eu penso que nessa altura o Gonçalo o Gonçalo Matos e o Tiago Feiteira que eram do Arsenal também tinham os patins iguais e já eu também penso que era de quatro não já existia os primeiros de velocidade eram cinco mas dependendo do tamanho podiam ser quatro rodas mas o que acontecia aqui é na altura na altura pensou-se em fazer uma coisa que fosse mais baixa porque não se sabia se conseguir se a própria bota não tinha não era evoluída o suficiente para conseguir dar o mesmo suporte hoje em dia temos o Diogo a fazer uma maratona com o Diogo e não só mas estou a dar o exemplo do Diogo pelos bons resultados que tenho tido numa maratona com patim super alto o chassi com três rodas de 125 milímetros e uma bota mais baixa feita especialmente por o pé dele tal como o Marco a competir com com um material que não tinha nada a ver com o patim utilizado os teus de quatro rodas que mesmo quatro rodas eram completamente diferentes os meus patins não tinham a bota não tinha carbono os meus primeiros patins em linha aliás tenho aqui o patim não tinha carbono a base sim eu penso que aquilo ainda seja carbono mas o resto nem carbono tinha era uma coisa bastante esquisita eram diferentes era uma fase muito inicial andava-se muito à experiência mas a minha pergunta aqui vem para a importância da técnica para fazer com que os patins funcionem porque numa fase inicial em que a técnica era mínima seria muito difícil Diogo com os patins três rodas 125 milímetros se a tua técnica não fosse o mais perfeito que tu consegues como é que tu farias uma maratona qual é a importância que tu hoje em dia dás à parte da técnica se nós quiséssemos pôr aqui uma uma percentagem para quem para um leigo que esteja a ouvir isto se quisermos dar uma percentagem à importância da técnica numa maratona qual é que seria é muito 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 e acho que agora ainda mais porque os chassis que estão desenvolvidos agora para andar com as três rodas 125 são de um tamanho diferente das que nós usamos nas 410 e isso faz com que por exemplo no meu caso que ainda não consegui andar com apesar do patrocínio que me tem que me dispõe com várias botas ainda não consegui encontrar uma bota que me sinta realmente confortável com as minhas que uso preferencialmente portanto não consigo ter dois patins montados ainda não consegui ter dois patins montados ao mesmo tempo ou seja quando eu quero usar as rodas 125 tenho que tirar o chassis que tenho e tenho que montar o chassis de 125 e por vezes para não fazer isso muitas vezes porque sou muito picuinhas com a posição da calha faz com que não treino tantas vezes com as rodas 125 como aquelas que seriam necessário para aperfeiçoar a minha técnica para aquelas rodas porque de facto desde que se começaram a utilizar essas rodas requer um tipo de patinar especial e esse patinar especial por vezes assenta a patinadores com umas características físicas de maior potência atletas maiores mais altos mais fortes que não são as minhas mas por outro lado a minha rápida adaptação e a minha evolução técnica já evoluída e que havia evoluído ao longo dos anos com as quatro rodas primeira 80 claro a evolução do tamanho das rodas faz com que eu me consiga adaptar rapidamente e que consiga tirar o maior proveito possível desse sistema das três rodas 125 mas o que tu falaste a questão de ser mais alto é sempre a questão da evolução o que sempre se procurou na patinagem de velocidade na evolução foi o que é que dá maior velocidade o que é que dá maior velocidade e o que se veio a descurar sempre foi sempre um bocadinho o conforto e a estabilidade em função da velocidade e acho que isso vai continuar a ser sempre assim e o fator técnico aí volta a ser muito importante porque só atletas muito evoluídos tecnicamente é que conseguem andar com as botas mais baixinhas com muito mais carbono com menos conforto com as rodas maiores com os rolamentos mais rápidos porque quando mais rápido tu vais mais à vontade tu tens que estar nos patins e essa à vontade provém todo da tua técnica Ok tu achas que tu e não só que eu vou perguntar a fazer a mesma pergunta também ao Marco tu acreditas que que a técnica vir ficar tão próxima da perfeição e o patim chegar onde já chegou possa ser um extremo pergunto isto porque já existem provas onde alguns patins não se podem utilizar por ter achado que provavelmente já é acima do que deve ser utilizado a nível de segurança etc que tu acreditas que o patim neste momento a nível técnico já tenha chegado ao máximo tamanho de roda Eu acho que sim e o fato de as rodas 125 só serem permitidas nas provas de maratona é um exemplo e o que se interliga nessa situação vai muito daquele assunto que falamos atrás que é a questão do espetáculo que passa pelo material passa pelas pistas e passa também pelo elemento técnico e acho que o facto de eles não permitirem a roda 125 na pista é de facto porque é uma roda que traz uma maior velocidade e aliada às pistas que se criaram sem ser com o relevé côncavo essa maior velocidade o que isso vai levar é que as provas sejam cada vez mais rápidas só de uma linha o caso da pista que com as pistas mais recentes passou-se a utilizar mais a linha a linha interior ao invés das pistas mais parabólicas que era uma pista em que aconteciam mais ultrapassagens portanto acho que o tamanho das rodas não vai de certo pode evoluir mas não creio que vá chegar às competições principalmente às competições de pista e de estrada porque acho que eles estão a voltar um bocadinho atrás e a procurar um bocadinho mais a vertente do espetáculo portanto estão a recuar um bocadinho na questão das pistas e há pouco tu falavas na questão da evolução das pistas e agora eles estão a tentar trazer um bocadinho e tu há bocadinho falavas da questão do barulho para o espetáculo e acho que o que é o ideal e passando já por tantas pistas por tanto tipo de material acho que o ideal é uma pista que seja rápida mas que permita um tipo de trajetórias muito distintas e variadas e que para ir mais rápido tenhas que ir por uma trajetória maior e quem quer arriscar uma ultrapassagem pode ir por uma mais baixa e o mesmo é a questão das rodas tu vais ficar mais rápido com umas rodas 125 mas se fores patinar numa pista com o relevé mais côncavo não vais ter a mesma agilidade do que com umas rodas 110 portanto é tentar equilibrar a balança ao máximo mas depois vais correr uma maratona em que o sprint final é uma reta gigante longuíssima os mais 5 km hora estou a dar um exemplo que as rodas 125 vão dar num sprint final se tiveres bem adaptado a essas rodas já vão fazer com que ou fiques em primeiro ou fiques em décimo lugar numa chegada na maratona bom faz sentido eu acredito obviamente que quando as coisas são novas toda a gente quer experimentar há ali aquele boom e depois chega-se ao ponto que é um bocado do que tu disseste já se percebeu o que é que dá o que é que não dá Marco tu sendo velocista que patina algumas vezes em pista tu usas muitas vezes patins com rodas 125 não não por acaso não a primeira vez que usei foi nos dois dias de Algarve na prova dos dois dias de Algarve é uma roda é umas rodas e umas calhas pronto já era como o Diogo tinha a tal coisa da ajudilidade pronto ganhas és mais rápido és um desluído maior mas também perdes noutros pontos como por exemplo a estabilidade pois só tens três apontos fixos no chão enquanto com as quatro rodas tens quatro e pronto tens mais aderência numa pista isso é pronto é a coisa mais favorável que é ter sim nem podes na pista não é? na pista nem podes competir com ela não não mas acho que o máximo de risco na pista é algo muito bom principalmente também para os velocistas é algo que também tem evoluído bastante que é as rodas do pronto dos velocistas podemos assim dizer e pronto também era o que o Diogo estava a dizer perdes um pouco da ajudilidade e por exemplo há um mês atrás eu comecei a andar de 125 mas depois gostei no início mas depois comecei a ver que estava a ficar pior tecnicamente ia perder um pouco de dobragem e depois falei com o meu treinador e decidi mudar para a 110 e a partir daí nunca mais mudei e a 110 é algo muito diferente consegues estar pronto estás mais estável consegues ter uma técnica na minha opinião melhor e era como o Diogo a dizer a 125 é para alguém que já está muito evoluído tecnicamente e que tem uma técnica muito boa como por exemplo o Bart Swing que tem uma técnica brutal e consegue estar pronto muito bem com aquelas rodas e pronto acho que é isso olha e agora que nós estamos a falar aqui temos estado a falar muito aqui a nível de performance temos estado a falar a nível de técnica mas se calhar daqui a 5 ou 10 anos as coisas vão ser um bocado diferentes para todos nós se calhar vai ser um de vocês que vai estar aqui a ser o moderador e vamos ser aqui outras pessoas mas provavelmente é o que vai acontecer agora e daqui a 5 anos daqui a 10 anos o que é que vai estar a acontecer quem é que nós vamos ter a competir porque existem algumas zonas sobretudo algumas zonas do país posso por exemplo falar de Sines que é de onde eu sou em que praticamente começou por deixou de haver séniors deixou de haver juniors e hoje em dia praticamente não há equipa temos algumas pessoas que fazem provas de maratonas etc o que é que vocês acreditam que possa ser feito para manter sobretudo os mais velhos na patinagem Célia o que é que poderá ser feito para manter as pessoas pelo menos os juniors os séniors na patinagem eu basicamente eu vou falar por aquilo que eu senti quando quando acabei por abandonar a modalidade eu na altura senti-me um bocadinho desamparada confesso no sentido em que de certa forma não havia não havia futuro na patinagem não é? sei lá não digo não digo haver mais apoios financeiros mas não sei confesso que eu sinto que se tivesse tido lá está tal equipa multidisciplinar acompanhar-me o psicólogo se calhar eu não tinha desistido na altura e se tivesse continuado porque ainda por cima vim para uma zona onde não havia não havia nenhuma pista ainda tentei ainda tentei na altura fazer alguns treinos isto mais isto muito mais tarde acho que até já estava a trabalhar com o Ricardo mas tinha de acho que ainda fiz dois ou três treinos com o Ricardo já nem lembro mas tinha de deslocar morava quase a uma hora de distância o que é que pode ser feito sei lá olha lá está como no Jamor há um centro de um centro de um rendimento obrigado Ricardo porque não também formar um específico para a nossa modalidade e que desse a possibilidade de a verdade é que não há muitos atletas aqui nesta zona mas que desse a oportunidade de quando os atletas dessem esse salto de começar a vida académica conseguirem também continuar na modalidade e continuarem a ser acompanhados lá está para essa equipa multidisciplinar eu confesso estou um bocadinho fora da modalidade mas isto seria a minha visão para que isto conseguisse reter mais pessoas eu percebo o que tu estás a dizer eu percebo o que tu estás a dizer falta às vezes um bocado o acompanhamento que era a nível de infraestrutura também porque se calhar se estivesses numa zona na zona do país onde estavas se calhar se tivesse mais gente a fazer seria mais fácil para ti porque o que eu vejo no que tu me disseste é que tu ao fim e ao cabo tu treinas basicamente diariamente hoje em dia ainda certo? certo, certo, certo mas não ligado aos patins sim, não ligado aos patins pois se calhar o que está a faltar é um bocado também a possibilidade de o fazer em determinado sítio até porque te habituaste a fazê-lo com pessoas que estavam ao teu nível e isso torna um bocado difícil mas e outras pessoas que não tu o que é que tu achas que os podia fazer continuar na patinagem porque algumas pessoas não tiveram a mudança que tu tiveste tu por exemplo vieste viver para o continente como tu próprio disseste mas algumas pessoas continuam a viver no mesmo sítio e simplesmente deixam de o fazer e algumas delas têm pista em casa têm tudo se quiseres eu posso passar esta pergunta para o Ricardo que é uma pessoa que com certeza onde vive ele continua a viver no mesmo sítio e continua a ter pessoas que entram e saem na modalidade eu vou dar eu acho que aí também isto é uma modalidade que como não tem muitos apoios eu acho que isto é a minha opinião acho que acaba por faltar ali um bocadinho de motivação para continuar é mais por aí eu como tive outra realidade e acho que se tivesse tido por exemplo a oportunidade que o Ricardo teve de ficar sempre ao pé de casa se calhar a história tinha sido diferente mas não consigo neste momento se calhar o Ricardo é a pessoa mais indicada para responder onde é que tu vives neste momento? É Lisboa Ok então se calhar uma pista em Lisboa faria a diferença não? Sim por exemplo Boa Ricardo No meu caso eu quis continuar a modalidade por um enorme conjunto de fatores por ter a facilidade de morar em frente da pista e agora do circuito de estrada e do pavilhão e do ginásio que são todos estes elementos que eu tenho ao meu ao meu dispor aqui mesmo na frente da minha casa mas estávamos a falar do abandono era mais ou menos para aí estávamos a falar o que é que poderíamos mudar para que não houvesse tanto abandono desta modalidade e eu consigo consigo dar alguns exemplos por exemplo a minha irmã deixou de patinar quando foi para a universidade que é mesmo aqui a 70 quilómetros que é em Coimbra outros atletas deixaram de patinar quando foram para Lisboa e isto acontece com todas as pessoas deste país e também das ilhas logicamente a falta de pistas a falta de infraestruturas é um dos motivos aquilo que a Célia também disse da falta de apoio é uma verdade e tem de ser dita eu posso dizer que muitas das vezes e o Diogo está aqui que falei com ele imensas vezes sobre isto que era uma coisa que me custava imenso eu ir para um europeu que durava cerca de duas semanas quase três e já estava a trabalhar porque eu comecei a trabalhar também muito cedo não tão cedo como o Marcelo mas comecei a trabalhar em 2019 e a minha entrada na seleção foi em 2005 ou seja durou 12 anos de 2009 até 2016 cada vez que eu ia para um europeu e cada vez que eu ia para um mundial eram cerca de duas três semanas em que eu não ganhava o ordenado do meu emprego e o que é que isso significa ao final de um mês com coisas para pagar com coisas para investir o próprio material que eu tinha de usar para competir foi uma dificuldade muito grande e a falta de apoio vem nesse sentido se calhar criarmos quem sabe um estatuto de atleta trabalhador por exemplo quem sabe arranjar alguma estratégia para que um atleta que queira ir em uma seleção não tenha de perder o seu salário no emprego eu posso vos dar uma história muito curiosa eu em 2016 entrei para a minha empresa uma semana e meia antes de ir para o campeonato da Holanda europeu ou seja eu trabalhei cerca de sete dias úteis e fui faltei três semanas para ir para o europeu e quando regressei trabalhei mais foi na altura do verão também trabalhei mais uma ou duas semanas ficámos de férias na primeira semana de trabalho de vir de férias recebi a convocatória para ir ao mundial da China ou seja eu ali em três meses faltei ao trabalho um mês e uma semana ou um mês e duas semanas isto para um patrão português suportar isto e mesmo para eu suportar a perda de um salário equivalente a um mês e meio nos primeiros três meses de estar empregado é preciso ter mesmo muito amor a esta modalidade eu percebo exatamente o que tu me estás a dizer e a mesma coisa que a Célia mas ainda assim nós neste momento tanto tu como a Célia direcionaram bastante a pergunta para vocês mesmos e eu percebo isso porque foi o que vocês sentiram mas o que eu estou a tentar aqui também é perceber por exemplo existem muitas pessoas que vão acabar por nunca ir a uma seleção nacional mas ainda assim continuam ir a competições continuam a treinar é algo que nós acabamos por ver noutros países e em Portugal parece que tem aquela tendência a partir de uma determinada idade acabar sim não quer dizer que a construção de mais pistas por exemplo uma em Coimbra uma em Lisboa que é os focos na minha opinião das pessoas que querem continuar os estudos querem prosseguir os estudos aliás e continuar a modalidade eu não sei se olha se fizermos uma pista em Coimbra e uma pista em Lisboa isto vai haver para aqui sénios femininos em Portugal tanto como nos sénios masculinos não é possível lhe dizer que isto vai acontecer que poderá ajudar tenho a certeza absoluta ali andam outros fatores como lá está o mais apoio da federação e eu sei o que a Célia quando a Célia diz que ficou desamparada não foi só a Célia foi muitas muitas mais muitas mais pessoas não só femininas mas também masculinas ok eu percebo essa parte também o que vocês estão a tentar dizer boa vamos então passar então aqui para um dos últimos atletas que com certeza ainda não pensei nada disso porque ainda parece que foi ontem estava a ganhar medalhas e este ano não sabemos o que é que vai acontecer mas com certeza continuo a treinar para o mesmo Marco como é que é a história porque tu dizes-me que treinas com 6 ou 7 pessoas mais na tua equipa tu tens visto essas mesmas pessoas a manterem-se no desporto tens visto essas pessoas a afastar-se do desporto aos poucos o que é que tens visto acontecer aí pela Madeira pois eu tinha uma pronto tinha uma grande referência na Madeira que era que era a Dina Rodrigues que era uma ex-atleta também foi vice-campeão da Europa pela seleção e e tantos outros resultados e esta por acaso ela ela estudava mas teve de desistir por uma razão de lesão infelizmente também era uma inspiração para mim mas ela treinava ela estudava aqui na Universidade da Madeira e continuava a treinar fez grandes resultados como sénior desde um décimo lugar no em Gasingham e pronto tantos tantos resultados infelizmente ela teve de desistir por uma razão de lesão os atletas que eu treino também são relativamente novos só tenho um ou duas mais velhos que eu e as estes ainda continuam pronto no secundário ainda não estão na universidade mas quando quando chega ainda não são modalidades mas acontece com várias quando chega quando as pessoas ingressam para para a faculdade acontece uma grande uma grande existência das pessoas também acho que uma das razões das pessoas desistirem da nossa modalidade é de ela não ser olímpica e pronto não tem tanto apoio talvez como um atletismo e pronto como atletismo ou outra modalidade qualquer talvez por exemplo veja o exemplo da Patrícia Mamona que é atleta pronto ela estuda está a estudar medicina e continua a estudar e pronto tem o Jamor para treinar tem um centro de alto rendimento e pronto continua sempre no topo e continua a estudar mas pronto são modalidades diferentes também são pronto acho que a nossa modalidade também não tem a mesma visibilidade que talvez tem o atletismo infelizmente mas pronto acho que também ganha o nosso espaço e acho que estamos a evoluir cada vez mais e talvez daqui a uns anos conseguimos talvez ter uma visibilidade que o atletismo tem ou qualquer pronto não digo futebol mas talvez outra Boa pegando aqui em tudo o que basicamente vocês disseram desde os estudos o local onde vivem a possível falta de apoio porque obviamente começam a ter responsabilidades como o Marcelo ou o Ricardo ou o próprio não ter tantas pessoas para treinar obviamente tudo isto vai influenciar mas ainda assim depois temos pessoas como o Diogo que nos mostram que é possível isto não quer dizer que um esteja certo outro esteja errado o que quer que seja isto quer dizer obviamente que acima de tudo seja onde for no que quer que seja o acreditar em nós é sempre o mais importante e se é algo que alguma vez queremos é mesmo isso agora eu não estou a dizer que ninguém daqui não acreditou nem é a minha função dizer nada disso mas vou-vos fazer uma pergunta então para terminar já estamos aqui a alongar um pouquinho e essa mesma pergunta é o que é que é necessário esta pergunta vai ser para todos depois vou começar pelo Marcel o que é que é necessário para dar o salto na evolução da patinagem de velocidade em Portugal o que é que pode ser feito para que haja aqui um quando eu digo salto é que a evolução não seja aqui mas é para que passemos para aqui até desaparece do ecrã Marcel isso é muito complexo isso vai de cada um eu acho que o caminho do Diogo é mais certo a gente sabe que ele o que tem feito é um orgulho para a gente todos mas aí está ele foi a muitos treinamentos internacionais e está a muitos treinamentos internacionais eu acho que isso é fundamental é muito fundamental a gente ia a campeonatos nacionais sim, continua desculpa a gente naquela altura íamos a campeonatos nacionais eventualmente podíamos ir a algum treinamento internacional e depois íamos para um europeu mas é como o Diogo que referiu há bocado e com toda a razão a gente ele antes de ir para um campeonato europeu já esteve com aqueles atletas durante o ano todo não é? e isso é fundamental eu acho que quanto mais o atleta tiver turnês internacionais melhor isso é um treino ou melhor é melhor do que um treino esses turnês internacionais e aí eu acho que é o que é necessário para dar cada vez mais um salto com mais atletas não só o Diogo mas com todos sabes o que é que Marçal? sabes o que é que eu vi bastante é assim eu obviamente vocês são os convidados mas eu vou pôr aqui uma opinião minha que é algo que vi quando eu aos poucos fui saindo da patinagem de velocidade depois avaliou uma altura em que dei o salto uma das coisas que eu que eu vi acontecer e que para mim foi difícil numa fase inicial é que eu estando na patinagem de velocidade estava habituado a que tudo me fosse pago eu estava num clube e o meu clube fazia a deslocação daqui para ali eu ia a um campeonato nacional o meu clube pagava eu ia à seleção a seleção pagava tudo eu quando comecei a fazer outro tipo de patinagem e hoje em dia estou ligado a vários tipos de patinagem tinha que ser eu e como tinha que ser eu o meu tipo de a minha forma de olhar para aquela competição a minha forma de olhar para aquele evento era diferente e eu não dava 100% de mim dava 110% de mim e eu não estou a dizer que nós não o fazemos mas ao fim e ao cabo eu vejo que nós estarmos ligados aos clubes muitas vezes os clubes ajudam eu parece-me a mim que o Diogo tem tido alguma sorte também mas obviamente ninguém lhe tira o mérito por ter um clube que é bastante ativo de ser patrocinado por uma marca que é super ativa e ainda assim estar ligado à federação portanto todas estas coisas obviamente ninguém lhe tira o mérito mas eu acredito que isto faça com certeza alguma diferença para que ele possa ter essa experiência e obviamente a experiência vai dar em algo Diogo o que é que tu acreditas que possa ser feito para que este salto aconteça? Ok agora se calhar vou me alongar um bocadinho mais porque falaram muitas coisas que eu gostava muito de falar a primeira é que falaste do abandono e depois tocaste aqui num ponto no meio dessa conversa toda que foi o querer e em primeiro de tudo se a pessoa não quiser realmente ser um atleta topo e gostar muito da modalidade que acho que é aquilo que eu tenho em demasia e que tive em demasia e que me foi durante muitas fases em que não estava tão bem na patinagem de velocidade ou quando fui para fora estudar foi aquilo que me fez continuar por mais incentivos que hajam se a pessoa não quiser a 100% nunca vai ser possível depois em relação ao abandono o que acho na minha opinião o que poderia existir mais eram muitos muitos mais incentivos e falando um bocadinho da minha experiência que passei pelo passei pela pela mesma universidade que a Célia passou alguns anos mais tarde é certo e tive a sorte também do meu treinador ter muitos muitos conhecimentos do que é que do que é que se passava lá ao pé e um desses fatores foi o facto de eu acabar por causa da da pressão do professor Paulo Batista de acabar por ir para por me inscrever para o centro de alto rendimento e através da da federação fui aceito lá e acho o facto de eu ter ido para o centro de alto rendimento foi o ponto que me fez não desistir da patinagem de velocidade não pelas condições que tinha para a prática mas o facto de estar em contacto diário com atletas de topo todos os dias e ver como é que eles trabalhavam e ver as condições que eles tinham e o facto de antes de ir para a universidade já ter experienciado grandes resultados para mim mesmo e saber que aquele tipo de vida era possível também para mim se eu fosse o suficientemente bom no estrangeiro não em Portugal no estrangeiro foi a minha visão e de facto o que falta um bocadinho é o tipo de incentivos que essas modalidades têm muitos dos atletas que 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 estavam lá comigo no centro de alto rendimento eles se querem continuar a estar no centro de alto rendimento eles têm que estudar se eles querem continuar a ter os apoios do clube que têm eles têm que continuar a estudar e não ao contrário na patinagem de velocidade as pessoas querem estudar porque a patinagem de velocidade não dá um futuro e lá é ao contrário eles têm futuro nas suas modalidades mas o que as suas modalidades obrigam as suas federações e os seus clubes é que eles tenham um desempenho escolar e através desse desempenho escolar aliado ao desempenho esportivo eles têm muitas benesses na universidade ou seja eles cujos resultados desportivos conseguem ter bolsas difícil se os seus clubes as suas federações fazem parcerias com universidades ou seja tu és bom imagina és campeão nacional na patinagem de velocidade tens uma tens uma tens uma bolsa de 50% nas tuas propinas as pessoas aí treinariam muito mais para serem melhores na patinagem de velocidade e tinham esse incentivo que quando entram na universidade ok queres continuar a ter esta bolsa de estudo tens de continuar a ser bom na patinagem de velocidade e aí iam aliar o útil ao agradável essa é uma das minhas opiniões depois é claro os maiores focos de onde as pessoas vão para estudar de ser as grandes cidades portuguesas ou Porto ou Lisboa Lisboa para mim como foi o meu caso nunca tive as melhores infraestruturas para a prática mas tinha as outras infraestruturas que tinha acesso através do centro de alto rendimento e as oportunidades que eu tu estava a dizer que eu tive foi porque eu próprio as criei um bocadinho e tive a ajuda de muita gente mas eu por vezes para continuar a treinar tinha que ir às 10 da noite esperar pelo Zé Marques ou pelo Rui Damião que era as horas que eles chegavam do trabalho para continuar a treinar porque eu queria outras vezes com o professor Ricardo Salgado mas sempre porque quis porque no fundo sabia que se eu treinasse havia a possibilidade de ser um bom atleta internacional e de conseguir fazer um bocadinho disto a minha vida e depois claro que como a Célia falou quando lá estive falta um bocadinho esse apoio que acho que tem que vir um bocado da parte da federação quando tu estás lá a certificarem-se que estás tudo bem ou seja a federação tem que se certificar e isso aconteceu mais um bocadinho da parte do meu clube que os seus atletas de topo eles não os podem perder porque esses atletas de topo vão ser uma influência para os atletas mais novos que estão a surgir e muitos atletas de topo acabaram por por si da modalidade e não podem influenciar de uma boa maneira a geração futura que está para vir e o facto de eu ter tido as oportunidades que tive através do meu trabalho e ainda continuar na modalidade e quem diz eu diz outros atletas que ainda estão ligados mais velhos o Ricardo Esteves atletas que estão lá fora como é o caso da Marta Nunes muitas daquelas muitas das condições que os atletas mais novos que chegam à seleção hoje têm é muito devido ao facto do trabalho que nós tivemos e eles hoje têm condições e coisas mais facilitadas para eles por exemplo o acesso a material porque nós temos eu por exemplo neste caso tenho acesso a material muito facilitado e a facilidade com que eu chego ao material também lhes vai dar essa facilidade e pronto é uma bola de neve podia estar aqui a falar mas obviamente tenhas tu noção ou não pessoas como tu como o Ricardo como o Marco como o Marcela como a Célia qualquer um de vocês são excelentes exemplos para que os novos entrem na modalidade agora pessoas também como vocês são o tipo de pessoas que Portugal precisa para que a patinagem continue a acontecer da forma que está ou que melhore porque é o que nós estamos neste momento a falar o que é que é preciso fazer é haver mais Diogos é haver mais Marques é haver mais Ricard é haver mais Marcelos como é que fazemos isso acontecer claro que sim e o que tu estavas a referir e agora falando de um ponto bastante importante e acho que a federação nesse sentido está a fazer um excelente trabalho que é o caso das captações com os OIST atletas muito mais novos têm a oportunidade de estar em ambiente de seleção com uma idade que nós nunca tínhamos nunca tivemos é uma oportunidade de estar em contato com o selecionador nacional o treinador nacional o diretor técnico e se parecendo que não mesmo que eles não vão aos campeonatos da Europa têm uma experiência de do que é estar em seleção e isso deixa-lhes o bichinho e aquilo que eu sempre tomei como motivação é é sempre o facto de estar sempre a ver ali à frente aquilo que era possível para mim ou seja tu queres ter as rodas todas e o material toda a disposição que tu precisas ok tens de começar a ganhar provas internacionais e eu trabalho para ganhar provas internacionais e com os mais novos é a mesma coisa eles têm podem se inscrever podem estar 30 atletas naquele treino de captação e eles têm sentem o que é que é estar numa seleção e quando saem dali pensam não se eu quero voltar a este contexto de seleção nacional o que é que eu tenho de fazer tenho que trabalhar ao longo para voltar aqui e isso está a acontecer e a federação está a fazer um excelente trabalho nesse sentido mas depois tem que acontecer o inverso com aqueles que já passaram por isso que são os atletas mais velhos e o que é que a federação pode fazer para que os atletas mais velhos continuem a ser os exemplos e continuem a manter-se na modalidade e na seleção acho que é um bocadinho acho que é um bocadinho isso que falta se não fazer um excelente trabalho com a juventude falta fazer o trabalho agora a segurar os mais velhos e acho que isso passa muito pela questão que eu referi não só dos apoios é claro que os apoios monetários conta muito mas acho que há outro tipo de incentivos que são mais fáceis neste momento e eu referi a parte dos estudos e a questão das bolsas acho que é o passo mais próximo é de facto ou os clubes ou a federação tentar uma partilharia com alguma universidade e fazer com que os melhores atletas de Portugal tenham benefícios por serem os melhores atletas de Portugal e que estudar para eles seja uma facilidade por terem sido grandes atletas e que tenham que continuar a ser grandes atletas se querem continuar a ter esses apoios e isso vai fazer com que os atletas mais velhos se mantenham na... Sim e o que tu me estás a dizer faz-me todo o sentido porque ao fim e ao cabo estás a criar um ciclo aqui ou seja ao lhes dar objetivos que vai fazer com que eles sejam melhores também poderá fazer com que vai fazer com que todo o desporto também seja melhor porque quanto melhores pessoas mais completas pessoas nós tivermos nesta modalidade mais vamos ter por onde pegar mais porque ao fim e ao cabo quem é que trabalha na modalidade hoje em dia são sobretudo ex-atletas e isso é o que poderá fazer a modalidade dar esse tal salto é através da paixão e da motivação exatamente e as coisas que nós temos que sentir é quando eu quando entrei na minha equipa profissional era porque queria apenas ter o material e a mim deram-me um fato e um par de rodas grátis e eu fiquei contente mas se calhar no segundo ano já não era só aquilo que eu queria e via que os atletas mais velhos já tinham mais e eu fui sempre atrás do mais do mais do mais e depois já queria mais material e depois já queria dinheiro e depois já queria mais dinheiro e fui sempre atrás do mais porque sempre tive essa motivação à minha frente e essa motivação e agora sem falar na parte monetária é essa motivação que as entidades maiores têm que mostrar aos atletas então acreditas que o que tem que acontecer para este salto é que hajam se calhar mais e mais micro-objetivos ali à frente que sejam atingíveis e não um objetivo tanto a longo prazo como por exemplo dizer olha se queres vir a ser um Marco ou se queres vir a ser um Diogo ou se queres vir a ser um Ricardo ou um Marcelo ou uma Célia tens de fazer isto não é dando pequenos objetivos para que eles vão evoluindo passo a passo até chegar lá claro que sim claro que sim agora metes o miúdo na modalidade que entra agora e dizes ok está aqui o teu atleta de topo mas ele se vais explicar tudo aquilo que já fiz para chegar ali vai ser muito difícil exatamente e ele se lhe metes tudo à frente aquilo que ele fez não vou desistir agora ok faz isto é um objetivo relacionável basicamente dás-lhes um objetivo com que eles consigam relacionar Ricardo Ricardo segredo qual é o segredo para estar há tanto tempo ativo na patinagem a pergunta é o que é que tem que fazer para dar este salto mas para alguém que está há tanto tempo ativo porque é assim houve uma altura que tu ainda tentaste desculpa a expressão desativar mas estás cá abandonar o barco não sei se se chama teimosia teimosia com lá está é muita parte sentimental desta modalidade eu penso um bocado se eu me afasto desta modalidade não vou estar com os meus amigos que são dos meus melhores amigos e o Diogo está aqui não deixa mentira eu sou um chato eu telefono ao Diogo todos os dias quase todos os dias ou ao Diogo ou ao Miguel Bravo ou ao mesmo ao Marco Lira que estamos muito próximos mas o segredo de continuar nesta modalidade é e o Marcel e a Célia se calhar sentem isto é o que se vive nas provas dentro de pista mas tudo toda a sua envolvência toda tudo o que acontece num campeonato nacional num europeu todas as histórias que temos para contar um dia aos nossos filhos quando tínhamos 80 anos não é Diogo eu tentei-me afastar realmente foi em final de 2016 e em certo modo estive afastado da competição eu depois também tive de pegar na equipa e tive de ser o treinador da minha equipa coisa que também é um grande desafio fez com que eu continuasse na modalidade e o meu regresso este ano à modalidade e à competição e se calhar posso dizer alta competição foi também um desafio do Diogo e se calhar passa um bocadinho por aí nós desafiarmos uns aos outros para continuar na modalidade esta malta mais mais velha de se amar nós neste nós neste nós temos nós temos por exemplo chateado muito o Martin para voltar a patinar uma pessoa que toda a gente gosta de ver nas pistas e e acho que é um bocado por aí agora no que toca a dar o salto eu penso eu penso mais uma vez que é um enorme conjunto de fatores e os incentivos que o Diogo fala tem a ver se calhar pesa muito nessa balança nós temos 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 de ter algo com que nos faça cativar de todos os dias irmos treinar todos os dias quisermos cada vez melhor perante muitas dificuldades e por exemplo um estudante numa universidade tem imensas dificuldades para conseguir ter as duas coisas ao mais alto mas eu acho que o Diogo tem disse tudo disse tudo acerca do que é dar o salto nesta modalidade e eu acho que a modalidade tem tudo para dar esse salto lá está um grande conjunto de fatores muitas pessoas têm de ser envolvidas se calhar muitas empresas têm de ser envolvidas e um grande trabalho da federação aliado ao já velhinho trabalho feito pelos clubes porque na minha opinião o maior trabalho feito nesta modalidade continua a ser ainda dos clubes boa vou então passar para uma geração que ainda hoje em dia que é uma geração completamente diferente e não é tirar-te a ti do presente mas é é a última geração que temos que é o Marco Marco o que é que tu acreditas que possa que deva ser feito para que este salto seja dado para a evolução da patinagem da velocidade em Portugal eu acho que cada um faz o seu caminho o Diogo fez o dele o Ricardo fez o dele o Marcelo fez o dele a Célia fez o caminho dela e cada um vai fazer o seu caminho claro que o Diogo é uma inspiração para mim e para se perguntar ao meu talvez de salhar oito anos que vou a um campeonato nacional e que me sinto minimamente o Diogo claro que o que ele diz é que quero seguir os passos do Diogo e claro que eu também quero seguir os passos do Diogo mas é como o Esteves estava a dizer e o Marrer cada um este é um conjunto de fatores é muitos fatores em jogo vamos assim dizer e pronto era como o Diogo dizia acho que o Diogo disse tudo pronto se fizermos mais apoios numa certa parte talvez seremos melhor de outra porque isto é como o Esteves estava a dizer tem de haver pronto uma balança se chegarmos num lado vai trazer outros fatores vai trazer mais fatores positivos para nós e isso pronto iremos refletir isso nos nossos resultados e pronto todos sabemos quando o Diogo talvez não estava na universidade talvez não atingia os resultados que atinge hoje e isso é normal talvez não tinha as mesmas condições estranhas talvez não conseguia fazer o que faz hoje e também o próprio foco e a entrada na equipa o Dabon também lhe fez crescer muito e toda a gente pronto quem já anda na modalidade há algum tempo tem a noção disso mas passa-se muito por um conjunto de fatores e pronto acho que a federação se trabalhar nisso acho que já vai trazer pronto que a nossa modalidade vai crescer muito e também era como eu dizia ainda há pouco se a nossa modalidade pronto brevemente seja olímpica acho que também irá trazer bastantes fatores bastantes mesmo fatores para nós não só para nós talvez o Diogo talvez não ainda não sei se vai apanhar nos Jogos Olímpicos talvez sim talvez não talvez eu possa até ser olímpico ainda tivemos uma atleta olímpica em Portugal fui desde o fim todo não fui dos Jogos Olímpicos prontos de Elite mas mas pronto vamos ver como é que só o futuro só o futuro é algo que poderá acontecer e acho que temos bastantes coisas para demonstrar e temos bastantes pessoas com um grande talento desde mais novos desde o que falava do Jogos e ST acho que temos bastantes pessoas mais novas que têm bastante talento e que têm muita coisa para mostrar e que até podem atingir melhores resultados que com o Diogo com o Martin até que eu com o Esteves sei lá tanta gente que já atingiu bastantes resultados nesta modalidade e isto pronto também é muito trabalho dos clubes muito trabalho da federação que vai pronto poderá levar a uma modalidade melhor e que tenhamos mais futuro e que os atletas não abandonem tão cedo a modalidade boa obrigado vamos então aqui à Célia para terminar Célia o que é que achas que possa ser feito eu vou pegar ali num ponto que o Diogo falou que é eu confesso que não sabia que estava a ser feito a nível da federação que é a tal questão que ele estava a falar dos atletas mais mais novos e eu pegava um bocadinho em atletas mais novos ainda ou seja começar logo não sei se é assim que se chama nas escolinhas por assim dizer começar logo a haver ou até mesmo uma uma promoção da modalidade das escolas e eu sei que a modalidade já existe nas escolas mas ser mesmo atletas e ir à escola mostrar a modalidade porque ainda por cima e agora pegando nas palavras do professor da faculdade vivemos numa geração de analfabetos motores ainda por cima não se a modalidade é riquíssima em termos motores porque não pegar nestas modalidades ir às escolas promover e começar logo desde muito cedo fazer um bom trabalho com estes com estes com estes atletas mais novos e agora não estou a criticar e isto acontece acho que está melhor mas acontece muito ainda não só ao nível da patinagem mas também ao nível de outras modalidades principalmente eu noto muito às vezes ao nível do futebol que é foi bom foi bom atleta vai dar bom treinador não é que não seja verdade é verdade mas às vezes descuramos um bocadinho disso e acabamos por não investir depois na outra parte da formação neste caso da formação ainda por cima nestas idades em que são idades muito sensíveis e são idades excelentes para limar várias arestas por exemplo falamos muito da questão da técnica e se começássemos a investir nesta parte mais técnica de uma forma lúdica investirmos logo desde muito cedo nesta parte técnica chegávamos se calhar adultos e tínhamos atletas sénios perfeitos ao nível da técnica não é isso que estamos à procura ter o Diogo que estava ali a falar de uma técnica cada vez mais perfeita e que seja mais eficiente para chegarmos mais rápido às vezes pensamos que o melhor treinador tem de ir para os atletais mais velhos que se calhar precisamos dos melhores treinadores logo para as bases não sei se estão a perceber onde é que eu quero chegar ou seja se começássemos esta formação muito mais muito mais não digo específica muito mais muito mais cuidada nestas gerações mais novas e até mesmo passar por formações mais frequentes dos treinadores até porque não nestas gerações ter os pais muito mais envolvidos e até dar alguns conselhos aos pais não sei acho que a formação e para conseguir captar os atletas se calhar tem de começar um bocadinho mais cedo seria por aí e é como eu estava a dizer a nossa modalidade é riquíssima em termos motores vamos às escolas mostrar a modalidade às crianças não é? porque não eu daí estou de acordo contigo completamente que é a patinagem é super rica a nível de coordenação e não só mesmo nível muscular etc é das modalidades mais completas e foi bom foi bom ter foi bom ter tido o vosso feedback e as vossas opiniões neste tema e já agora posso só eu? pode ser que vai lá acaba lá já agora fiquei há bocado porque falou-se há bocado o que é que se podia fazer em termos do abandono porque não fazermos agora um um inquérito ou antigos um estudo sei lá antigos atletas dos porquês de terem abandonado a modalidade e a partir daí conseguir criar estratégias para melhorar tudo e mais alguma coisa que possa haver que leve ao ambadono não é? porque não começar a investir mais um bocadinho nessa área boa vai tranquilo posso aqui só dar aqui um acho é o seguinte na minha opinião há uma coisa aqui que eu penso que não falaram que eu acho que é fundamental que é o que tem o que tem faltado nos últimos anos eu falo por mim se calhar o Marco o Diogo e o Ricardo se calhar não se queixam disso mas eu acho que a maioria dos clubes se queixam pronto se é um trabalho de clube é diferente é o trabalho de dirigismo o dirigismo neste momento não está não temos não temos presença humana eu acho falta um pouco isso à modalidade à modalidade e não só acho que é no desporto em geral o dirigismo acho que é muito importante eu acho que é uma base uma base muito importante nos clubes e federação também não é? eu acho que até neste momento a federação não sei estou fora disso mas acho que a federação nesse momento está melhor porque houve uma altura que era má posso dizer isso que era má e eu acho que isso é fundamental o dirigismo é muito importante é uma base para os clubes e aí começa tudo completamente o dirigismo só de acordo por exemplo se calhar eu estou treinando mas estou praticamente sozinho eu acho que um treinador tem que ser apoiado frequentemente pelo dirigismo pelos clubes se calhar como eu estava assim a falar o Marco mas o Diogo mas o Ricardo se calhar não reclamam disso porque tem grandes clubes uns clubes que apoiam e o que falta é na maior parte dos clubes como já referi é isso é a presença humana não temos presença humana e eu sempre me queixei disso se calhar o que a Célia estava a falar antes também faz sentido que nem sempre a pessoa que foi excelente atleta tem que vir a ser um excelente treinador ou nem sempre o atleta tem que estudar desporto para poder vir a ser um treinador existem muitos outros cargos a gente pode chegar aqui num caso Ricardo desculpa lá a gente pode chegar num caso aqui no futebol o Jair Mourinho já foi um grande jogador de futebol sim 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 mas nem sempre como treinador o que eu estou a tentar dizer é que não só de treinadores vive um clube os atletas estão sempre conhecidos treinadores também mas não é só o treinador a própria equipa que já falámos a equipa bastante completa que o Diogo acaba por ter para consegui-lo ajudá-lo nos resultados não é só ele e é isso que nós estamos a falar todo este conjunto de pessoas e é aí que eu quero chegar eu acho que o dirigismo muita gente às vezes são pessoas que têm um trabalho que não se vê mas é um trabalho trabalhoso por exemplo ok o dirigismo vamos arrancar aqui umas empresas para posicionar a gente para ter rodas isso é muito importante está a perceber não sei se estou fazendo é entender mas o dirigismo é muito importante e é o que falta na maior parte dos clubes no futebol obrigado Marcelo olhem já estamos a alongar já estamos aqui nas duas horas e vou agradecer a todos vocês foi a meu ver acho que foi bastante produtivo isso é só só olha é cortar o vento que vamos fechar então é cortar o vento que vamos fechar está olha queria já me salvou queria dizer queria dar um queria dizer um obrigado a todos vocês espero que para quem tenha estado a ouvir isto em casa espero que tenha tirado algo com certeza isto vai ser postado em mais do que uma plataforma portanto qualquer que seja a plataforma onde vejam isto partilhem com as pessoas que estiverem a ver mostrem um pouquinho mais orgulhem-se de estar ligados a patinais de velocidade pratiquem ainda ou não pode ser que essa simples partilha que vocês possam fazer por exemplo a Celia mostrar isto a alguém pode ser que reavive memórias a outras pessoas e essas mesmas pessoas mesmo que não venham a competir pode ser que de alguma forma venham a fazer parte da patinagem ajudar na evolução do dirigismo portanto é preciso como tu falaste tal como outras partes que são necessárias percebes percebem aliás portanto obrigado a todos vocês a quem estiver a ver isto obrigado também não se esqueçam de partilhar deixem as vossas opiniões sobre o que aconteceu aqui e para a semana há mais um tá? obrigado a todos boa tarde tchau tchau boa tarde